Caracarão 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 Sob a serra as estrelas Sou estrela azul do ar Na minha varia Coberto é doce Ai, Deus, eu vou ficar Apureço toda a paz Sim, sim, sim Natureza é pra seu lar Caracarão é alegria Salvador é poesia Ai, Deus, eu vou ficar Ai, Deus, eu vou ficar Ai, Deus, amor Pinsulino no amor Ai, Deus, eu vou ficar És amor da serra Ai, Deus, eu vou ficar É poesia o que amou Ai, Deus, eu vou ficar Ai, Deus, eu vou ficar És amor da serra Sou meu, sou teu calor Ai, nega, meu amor Sou eu das faixas, cada vez quero mais Ai, nega, eu não te deixo Cada vez quero mais Ai, nega, eu não te deixo Eu não te deixo, ai, nega, amor Disse o filho do amor Ai, nega, eu não te deixo Ai, nega, eu não te deixo Ai, nega, eu não te deixo Sou meu, sou teu calor Ai, nega, meu amor Cada vez quero mais Ai, nega, eu não te deixo Eu não te deixo, ai, nega, eu não te deixo 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 Essa foda-seira O Loutor é o número Valdeções é o número Valdeções O Loutor é o número Como é que é? Alô, parciada, que gosta de dançar Alô, parciada, que gosta de dançar E a poesia, a vida é tão bela Alô, parciada, que gosta de dançar Oh, parciada, que gosta de dançar Farciada, que gosta de dançar Amor, parciada, que gosta de dançar Como é que é? A boca passada que gosta de tocar A boca passada que gosta de tocar E a poesia que sua mulher linda A vida que eu perco A boca passada que eu perco A poesia que acha que a mulher linda A vida é superuiga A boca passada que eu perco Amor, amelo, esfera, pate a laranja Amor, amelo, esfera, pate a laranja Amor, amelo, esfera, pate a laranja E máquinas como Jah Fris Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Exclusivo, exclusivo, meu nome Vem, vem ficar comigo, não me jogue assim pra lá Ei, eu sou seu paraíso, não me encuso de esperar Vem, vem ficar comigo, não me jogue assim pra lá Ei, eu sou seu paraíso, não me encuso de esperar Vem parar de amor, a força na minha dor Vem, ainda vou lhe nos oferecer Amor sincero, com ansios lindo e fé Só quero ser o amor Esse amor Que me fez falta nunca, nada te passou Você me deixou Sozinha na rua Que me fez falta nunca, nada teerin Oh, 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 fica comigo, meu amor Oh, 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 fica comigo, meu amor Vem, vem ficar comigo Não me jogue a sacra Ei, eu sou seu paraíso Não me canso de esperar Vem falar de amor A força da vida do mundo A vida pode nos oferecer Almoço será o lance do lindo mistério Só quero, meu amor Esse amor Que me fez falta nunca mais me passou Você me deixou Sozinho na rua Primeira, primeira Não me deixe de comer a nossa vez Oh, 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 oh Fica comigo, meu amor Oh, 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 oh Fica comigo, meu amor Oh, 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 oh Fica comigo, meu amor Eu sei que você quer Estar a minha roupa E você vai gostar Eu sei que vou querer Se vestir a roupa Pra depois honrar Eu sei que você quer Estar a minha roupa E você vai gostar Eu sei que vou querer Se vestir a roupa Pra depois honrar Pererê, pererê, pererê Que você quiser Vou voltar, pererê Pererê, pererê, pererê Toda a tua praia Todo o meu é ser Pererê, pererê, pererê Que você quiser Todo o meu é ser Pererê, pererê, pererê Toda a tua praia Tudo o meu é ser Eu sei que você quer Beijar a minha roupa E você vai gostar Eu sei que vou querer Se vestir a roupa Pra depois honrar Eu sei que você quer Beijar a minha roupa E você vai gostar Eu sei que vou querer Se vestir a roupa Pra depois honrar Pererê, pererê, pererê Que você quiser Vou voltar, pererê Pererê, pererê, pererê Toda a tua praia Todo o meu é ser Pererê, pererê, pererê Que você quiser Vou voltar, pererê Pererê, pererê, pererê Toda a tua praia O meu é ser Que você quer Toda a tua praia, toda a tua praia Toda a tua praia, toda a tua praia Asa de Água Só tem trabalho que ele não fez O rebolado é que ele não fez Na sua verdade, mas mesmo assim eu vou, eu vou Fico acordado em si mesmo Meu pensamento é que já gostei Mas a lágrima é que já vivei no céu do julho Se a liberdade é todo, vida, quero passear no quente E essa roupa do choneiro vem pra tua passear Opa, vou passear, opa, vou passear Seguirei, opa, vou passear Eu já nem, opa, vou passear Andar por aí Opa, vou passear E daí, opa, vou passear Seguirei, opa, vou passear Andar por aí Só tem trabalho que ele não fez O rebolado é que ele não fez Tá tudo errado, mas mesmo assim eu vou, eu vou Fico acordado em si mesmo Meu pensamento é casar com você Mas a lágrima é que ele não fez O que é que ele não fez Se a liberdade é todo, vida, quero passear no quente E essa roupa do seu corpo vem pra tua passear Opacupacia, opacupacia Seguirei, opacupacia Andarei, opacupacia Andar por aí Opa, opacupacia E daí, opacupacia Seguirei, opacupacia Andar por aí Bom beijão! Obavomacia 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 É uma por aí Obavomacia 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 É uma por aí Obavomacia Obavomacia É uma por aí Obavomacia O que você quiser Me explica A minha vida é Pintia O que você quiser 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 Tudo resolvido E quando a polisagem volta pra você, entendeu? Doutor na vida, doutor na vida, luta de nada Doutor na vida, doutor na vida, luta de nada O meu bem, o meu bem Com sua boca, o carro, o meu bem A dança e o cantinho, eu estou feliz E a liberdade e o amor, que elas estão fechando o céu O meu bem, o meu bem O mar do sonho azul, demora o teu calor E o seu risco, oi no meio da lembrança O destino dessa vida que hoje eu sou E hoje eu vivo à toa Tô à toa, sim, tô à toa, sim, tô à toa, sim Tô à toa, sim, tô à toa, sim, tô à toa, sim Doutor na vida, doutor na vida, luta de nada Doutor na vida, doutor na vida, luta de nada Ouvir de ser também Ouvir de ser também, do mar do sonho azul Devorar teu calor, esse sorriso, me sorriso Oi no meio do garoto, o lixo, o lixo, essa vida que hoje eu sou E hoje eu vivo à toa Tô à toa, sim, tô à toa, sim, tô à toa, sim Qualquer voz Qualquer voz Aza de águia De seu amor, de seu amor, de seu amor me ver De seu amor, de seu amor vamos lançar Eu sou teu caminho de paz, me deixa a vida sorrindo Eu só quero você, se você nem comigo, não olha pra trás De seu amor, de seu amor, de seu amor me interi De seu amor, de seu amor, vamos dançar Eu só quero o caminho da paz, de mim mesmo a briga sorrindo Eu só quero você, se você nem comigo, não olha pra trás Eu não duvidei, eu não duvidei, eu não duvidei o seu amor Eu não duvidei, eu não duvidei, vamos dançar Se segurar, mas eu já estou indo, eu vou cantar, eu estou indo um pouquinho Vou valentido e digo, mas sempre você já vai logo gostar Se eu sou o seu amor, não me diga a Deus, venha logo me beijar Venha me amar, se eu sou o seu amor Não me diga a Deus, venha logo me beijar Venha me amar, aí Venha me amar, se eu sou o seu amor, de seu amor, de seu amor me interi Venha me amar, se eu sou o seu amor, de seu amor, vamos dançar Eu só quero o caminho da paz, de mim mesmo a briga sorrindo Eu só quero você, se você nem comigo, não olha pra trás Eu não duvidei, eu não duvidei, eu não duvidei o seu amor Eu não duvidei, eu não duvidei, vamos dançar Se segurar, mas eu já estou indo, eu vou cantar, eu estou indo um pouquinho Vou valentido e digo, mas aqui você já vai logo gostar Se eu sou o seu amor, não me diga a Deus, venha logo me beijar Venha me amar, se eu sou o seu amor Não me diga a Deus, venha logo me beijar Venha me amar, se eu sou o seu amor Se eu sou o seu amor, se eu sou o seu amor, se eu sou o seu amor, se eu sou o seu amor me interi Seu amor, seu amor, se eu sou o 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.